Bom dia, quarto ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje, dia 27 de abril, nós estamos dando início à nossa segunda unidade. Tá certo? Então, a partir de hoje, os conteúdos trabalhados serão da segunda unidade. Ok, meus amores? Prestem atenção na chamada, para que vocês respondam à presença, tá certo? E aí, após a chamada, eu explico o conteúdo de hoje, tá bom? Abraão Emanuel Alice Oliveira Alice Oliveira Amanda Oliveira Henrique Gabriel Helena Rodrigues Henrique de Souza Isabela e Maria Galvão Iuri Moisés Isabela Marques Júlia Soares Júlia Soares Letícia Medeiros Lílian Daiane Lívia Mainá Lucas Evanderson Manuela Flor Maria Clara Nobre Maria Clarine Maria Cecília Cecília Orivaldo Normandio Richard Gabriel Cadê Richard? Tiago Matias Vinícius Vinícius José Iago Ferreira Ok Os alunos da tarde que estão online pelo MIT hoje são Aline Caetano e André Felipe, não é isso? Bom, temos dois alunos online da tarde, Aline Caetano e André Felipe, Alice Oliveira é da manhã, já coloquei a presença de Alice. Vamos lá, pessoal, dar início à nossa aula. Como eu falei antes, hoje nós estamos dando início à nossa segunda unidade, certo? Todo o conteúdo trabalhado a partir de hoje é referente à nossa segunda unidade. Nós vamos iniciar a segunda unidade vendo multiplicações. A partir de hoje, vocês precisam estudar todos os dias a tabuada. Cada dia você pode estudar uma. Um dia você estuda de dois, no outro dia você estuda de três e assim sucessivamente. No outro dia estuda de quatro. Porque você sabendo a tabuada, você conhecendo a tabuada, fica mais fácil para você resolver qualquer situação, problema. Tanto na multiplicação quanto na divisão. Quem souber a tabuada vai facilitar muito para vocês quando chegar o conteúdo de divisão, tá bom? Então, não esqueçam do que o Tiagano está falando hoje. Todos os dias estudem a tabuada, tá? Eu vou fazer perguntas da tabuada para ver quem está estudando, quem já está sabendo. Então, sempre eu vou estar chamando para perguntar a tabuada, certo? Então, vamos lá. Multiplicação. A operação de multiplicação é utilizada quando queremos adicionar parcelas iguais. Como assim, Tiagano? Quando queremos adicionar parcelas iguais. Prestem atenção. Tanto os que estão pelo MIT, como os que estão aqui presencial, tá? A explicação é para toda a turma, tá? Vejam só. Se eu tenho três aquários, acompanha o raciocínio. Eu quero ver quem vai saber me dizer. Se eu tenho três aquários. Um, dois, três. Três aquários. Em cada aquário, eu tenho quatro peixinhos. Eu tenho três aquários. Presta atenção aqui. Eu tenho três aquários. E em cada aquário desse, eu tenho quatro peixinhos. Então, eu tenho quatro, mais quatro, mais quatro. Não é isso? Vocês estão conseguindo entender? Ó, eu tenho quatro peixinhos nesse aquário. Quatro peixinhos nesse aquário. E quatro peixinhos no outro aquário. Então, eu tenho aqui uma adição de parcelas iguais. Eu tenho quatro, mais quatro, mais quatro. Se você juntar quatro, mais quatro, é quanto? Oito. Oito. E oito, mais quatro? Doze. Doze. Eu somei. Prestem atenção. Eu fiz uma adição. Eu juntei quatro, mais quatro, mais quatro. Quatro, mais quatro é oito. Oito, mais quatro é doze. Mas eu posso fazer esse cálculo usando a multiplicação. Quem sabe me dizer qual seria a multiplicação para representar esse cálculo? Eu quero uma multiplicação. Os que estão em casa devem participar também, tá? Qual é a multiplicação que eu vou fazer para usar? Eu tenho três aquários. Prestem atenção. Eu tenho três aquários. Em cada aquário eu tenho quatro peixinhos. Então, eu tenho três vezes quatro. Entenderam? E se eu perguntar a vocês, quanto é três vezes quatro? Doze. Dá o mesmo resultado, Doze. Então, por isso que eu digo que a multiplicação é utilizada quando queremos adicionar parcelas iguais. Entenderam agora? Então, eu tenho... Vou explicar de novo. Os que estão em casa, pelo NIT, estão conseguindo entender essa parte aí que eu expliquei? Sim. Ok, Aline. André Felipe, está conseguindo entender? Alice Oliveira. Bom dia, Dani. Dani, ele está aqui numa crise de alergia, Dani. Aí eu vou dar um remedinho a ele. Mas ele está ouvindo, vice. Pronto, ok. Tranquilo, ótimo. Obrigada. Então, pessoal, prestem atenção, tá? A operação de multiplicação, ela é utilizada quando queremos adicionar parcelas iguais. Então, eu mostrei aí o primeiro exemplo para vocês. Eu tenho três aquários e dentro de cada aquário eu tenho quatro peixinhos. Então, eu posso fazer três vezes quatro, que é igual a doze. E se eu somar quatro mais quatro mais quatro, também é igual a doze. Certo? Outro exemplo para vocês. Outro exemplo. Eu tenho, vamos supor aqui, eu tenho três cestas. Cada cesta eu tenho cinco peiras. Prestem atenção no que o Diadano está explicando. Eu tenho três cestas. Dentro de cada cesta eu tenho cinco peiras. Então, eu tenho cinco nessa cesta, cinco peiras nessa cesta e cinco peiras nessa. Então, eu tenho cinco mais cinco mais cinco. Não é isso? Eu tenho três cestas. Cada cesta eu tenho cinco peiras. Então, eu tenho cinco mais cinco mais cinco. Eu posso somar cinco mais cinco? Dez. Dez mais cinco? Quinze. Então, eu tenho quinze peiras. E se eu quiser fazer uma multiplicação ao invés da adição, como é que eu posso fazer a multiplicação? Eu tenho três cestas, cada cesta com cinco peiras. Qual é a multiplicação? Ao invés de fazer uma adição, qual é a multiplicação que eu faço? Cinco vezes três ou três vezes cinco. Não tem problema, tá? Então, se eu tenho três cestas e cinco peiras em cada uma, então eu tenho três vezes cinco. Ok? Algumas operações de multiplicação são conhecidas de acordo com o valor do multiplicador. Veja a seguinte tabela. Quem aqui lembra que já estudou dobro? O que é você calcular o dobro? Encontrar o dobro de um número. É esse número quantas vezes? Duas. Duas vezes. Se a gente pega para você encontrar o dobro de um número, é esse número duas vezes. É você encontrar o dobro. Quando eu quero encontrar o triplo, eu multiplico quantas vezes? Três. Três vezes. Encontrar o triplo é aquele número se repetir três vezes. Se eu digo assim, o triplo de dez. Então, é dez três vezes. Dez mais dez mais dez. Quanto é o triplo de dez? Trinta. Trinta, porque é dez três vezes. Quem já ouviu falar em quádruplo? Calcular o quádruplo é multiplicar por quanto? Por quatro. Se eu digo assim, quanto é o quádruplo de quatro? É você repetir o número quatro, quatro vezes. O quádruplo de quatro. É você repetir o quatro, quatro vezes. Quatro vezes quatro? Dezesseis. Dezesseis. E se eu disser assim, qual é o quádruplo de dez? Quarenta. Quarenta. Sabe por que é quarenta? Porque é o dez quatro vezes. Dez mais dez mais dez mais dez mais dez. Que é igual a quarenta. Então, encontrar o quádruplo é multiplicar por quatro. E o quíntuplo? Quíntuplo é por cinco. Muito bem. O quíntuplo é multiplicar por cinco. Se eu peço o quíntuplo de dez. É dez cinco vezes. Dez. Dez. Dez mais dez. Mais dez. Mais dez. Mais dez. Dez mais dez. O quíntuplo de dez. É o dez cinco vezes. Então, dez vezes cinco. Cinquenta. Cinquenta. O sexto é multiplicar por quanto? Por seis. Quem é o sexto de dez? Dez. Porque eu multiplico dez vezes seis. É igual a sessenta. Entenderam agora? Dez. Aqui, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Quem é o dobro de oito? Dezesseis. Dezesseis. Muito bem. Porque eu multiplico oito vezes dois, né? Se é o dobro, eu tenho que multiplicar por dois. Oito vezes dois é igual a dez. Se é seis. Quem é o triplo de cinco? Se é o triplo de cinco. Tem gente que falou antes, não? Cinze. Quinze. Porque eu multiplico cinco vezes três. Não, triplo. Cinco vezes três é igual a quinze. Quem é o quádruplo de seis? O quádruplo de seis. O quádruplo de seis. O quádruplo de seis. Quem sabe? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Sabe por que vinte e quatro? Porque eu multiplico seis vezes quatro. É igual a vinte e quatro. E quem é o quíntuplo de sete? O quíntuplo de sete. Quero ver quem acerta isso. Sete e cinco vezes, tia. Oi, André. Sete e cinco vezes. Quem é o quinto clube sete? Sete e cinco vezes. Isso, é sete e cinco vezes. E dá quanto? É sete e cinco vezes. Ok. Porque o quíntuplo a gente multiplica por cinco. E quanto é sete e cinco vezes? Trinta e cinco. Muito bem, Clara. O quíntuplo de sete é trinta e cinco. Porque nós multiplicamos sete vezes cinco. Que é igual a trinta e cinco. Ok, pessoal? Então, agora, vocês irão ver multiplicação com reabrupamento. A mesma coisa que a gente faz a adição. Quando a gente arma a continha, sete mais três, quanto é? Sim. Dez. Dez. O dez fica lá na unidade todinha ou na dezena? Não, né? A gente deixa o zero e sobe um para o vizinho. A mesma coisa acontece na multiplicação. Prestem atenção nesse exemplo. Em uma plantação de maçãs, cada macieira coloca 325 maçãs em média. Sabendo que na plantação há seis macieiras, quantas maçãs serão colhidas? Maceiras são os pés de maçãs, viu? Vamos imaginá-los. Em uma plantação de maçãs, cada macieira coloca 325 maçãs em média. Então, cada pé de maçãs coloca em média 325 maçãs. Sabendo que na plantação há seis macieiras, ou seja, tem seis pés de maçãs, quantas maçãs serão colhidas? Quem sabe me dizer qual é o cálculo que a gente tem que fazer nesse problema? Eu tenho seis pés de maçãs. Cada pé de maçã coloca em média 325 maçãs. Para saber quantas maçãs serão colhidas, qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Multiplicação. Uma multiplicação, é o que a gente está estudando, muito bem. Uma multiplicação. E qual é a multiplicação, minha gente? Multiplicação. Qual é a multiplicação? Isso. 325 vezes seis. Não são seis pés de maçãs? Cada pé de maçã coloca em média 325 maçãs. Então, para encontrar o total, quantas serão colhidas, eu tenho que multiplicar 325 vezes seis. Ok? Preste atenção, gente. Temos 325 vezes seis. Nós temos aqui uma multiplicação. Preste atenção. Tá? Preste atenção. Esse número seis, pessoal, olhem para cá. Isso aqui é conteúdo da avaliação de vocês na segunda unidade. É o primeiro conteúdo de vocês na segunda unidade, viu? Ó, eu tenho que multiplicar os seis por todos os números. Pela unidade, pela dezena, pela centena. Eu tenho que pegar esses seis e multiplicar ele por todos os números. Ó, eu começo pela unidade. Preste atenção. Preste atenção. Seis vezes cinco. Seis vezes cinco. Quanto é? Trinta. Entenderam por que a partir de hoje vocês precisam estudar a tabuada? Beleza. Entenderam? A partir de hoje vocês vão ter esse compromisso. Todos os dias. Receptar um tempinho para estudar a tabuada, viu? Seis vezes cinco. Trinta. Pode ficar o trinta aqui na unidade? Não. Fica o zero. Sobe o três para o vizinho aqui, ó. Para a dezena. Certo? Não. Eu vou multiplicar aqui agora. Isso aqui é só a explicação, tá? Precisa copiar a tabuada. É só a explicação. Seis vezes dois agora. Observe o dividido. Observe que primeiro eu fiz seis vezes cinco. Aí agora eu vou fazer seis vezes dois. Certo? Seis vezes dois é quanto? Doze. Eu esqueço que tem três aqui? Não. Eu vou ter que juntar. Doze mais três. Quanto é? Cinco. 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 Fica o cinco na dezena. Sobe um para o vizinho, ó. Para a centena. Eu vou usar o mesmo número. Seis. Seis vezes três é quanto? Doze. Seis vezes três. Três. Seis vezes três. É o seis três vezes. Seis mais seis mais seis. Dezoito. É o seis três vezes. Seis mais seis mais seis. Dezoito. Dezoito. Muito bem, Uri. Dezoito mais um que está aqui. Dezenovem. Qual foi o resultado? Dezenovem. Dezenovem. Entenderam? Então, ó. Vamos começar a estudar agora a tabuada para resolver multiplicações. Entenderam? Pessoal, vocês que estão em casa pelo MIT, conseguiram entender? Nós temos aqui, ó. Trezentos e vinte e cinco vezes seis. Eu começo pela unidade, certo? Seis vezes cinco. Trinta. Fica o zero na unidade. Sobe o três para a dezena. Para o vizinho, né? Seis vezes dois. Doze. Doze mais três. Quinze. Fica o cinco. Sobe um para o vizinho aqui, ó. Seis vezes três. Dezoito. Dezoito mais um. Dezenove. Então, a resposta é serão colhidas mil novecentos e cinquenta maçãs. Certo? Nós temos também os termos da multiplicação, que nós chamamos de fator, fator e o resultado nós chamamos de produto. Observem aqui, ó. Trezentos e vinte e cinco. Vezes seis. Não. Foi mil novecentos e cinquenta, não é isso? E o outro. Certo? Aqui, ó. Nós chamamos de fator. Isso aqui são os termos da multiplicação, viu? Fator. 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 E a resposta nós chamamos de produto. Certo? Fator. 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 São os termos da multiplicação, ok? Então, agora, vocês irão começar a copiar a atividade para casa e depois nós copiamos a de classe. A atividade hoje vai ser toda sobre multiplicação, ok? Comecem aí a copiar com letra bem bonita, bem organizado, tá certo? Copia primeiro a de casa, depois nós fazemos a de classe. Quando vocês terminarem de copiar, aí eu explico o que vocês vão fazer em casa, tá bom? Aline, André Felipe, Alice Oliveira, vou deixar a atividade aí para vocês irem copiando. Quando terminar, me avisem para poder eu trocar o slide, tá bom? Combinado, Felipe? Quando terminar, me avisa, tá? Para poder trocar o slide. E aí, eu vou deixar a atividade aí para vocês irem. E aí, eu vou deixar a atividade aí. E aí, eu vou deixar a atividade aí. E aí 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 Terminete! 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 E aí E aí, pessoal, posso trocar o slide? Sim, tia. Pronto, Aline, posso? A Aline terminou de copiar? Sim. Pronto, vou trocar o slide, tá? Colocar o segundo que existe. Tchau. E aí 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 Pronto Então todo mundo terminou Vou trocar Tá? E aí E aí E aí E aí Pronto, agora é o último slide da atividade de casa, tá? Vai até o quinto quesito, vocês vão copiar agora o quarto e o quinto quando terminar, me avise em que eu explico a tarefa de casa. Obrigado. 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 Dia, terminei. Obrigado. Tia, terminei. Obrigado. Tia. 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 Vamos lá, pessoal. Primeiro quesito, diz assim, quantos carros há estacionados em uma garagem de seis corredores que tem doze carros por corredor? Vocês vão ter que fazer o cálculo e colocar a resposta. Vocês vão dizer quantos carros tem, tá certo? Vocês vão dizer, ah, estacionados, aí diz a quantidade de carros. Prestem atenção, acompanhem o raciocínio. Se nessa garagem, olhem para cá, por favor, se nessa garagem tem seis corredores, ok? Seis corredores. Cada corredor desse tem quantos carros? Doze. Então eu tenho doze, mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, certo? Acompanhe o raciocínio. Eu tenho seis corredores, em cada corredor tem doze carros. Qual é a multiplicação que vocês vão fazer? Isso, doze vezes seis. A multiplicação, gente, ela é a adição de parcelas iguais. Então, ó, eu tenho seis corredores, cada corredor com doze carros. Então eu vou fazer doze vezes seis. Ou eu também posso dizer seis vezes doze, ok? Segundo quesito. Em um bairro... Preste atenção no problema. Em um bairro, há sete ruas, com vinte e três casas em cada uma. Sete ruas, com vinte e três casas em cada uma. Quantas casas há nesse bairro? Quem sabe me dizer qual vai ser o cálculo? Quem sabe me dizer qual vai ser o cálculo? Vê no caderno? Olha no caderno, Lili. Vinte e três vezes sete. Isso, vinte e três vezes sete, gente. Se são sete ruas, ó, sete ruas. Cada rua dessa tem vinte e três casas. Para saber quantas casas há nesse bairro, eu faço vinte e três vezes sete. Vocês vão ter que armar o cálculo, responder o cálculo e no final colocar a resposta. Há nesse bairro tantas casas. Vai dizer a quantidade de casas. Terceiro quesito. Terceiro quesito. Seu José vai comprar doze bananas. Cada banana custa oito reais. Esse Richard vai responder, tá? Seu José vai comprar doze bananas. Cada banana custa oito reais. Quanto seu José pagará por doze bananas? Richard, qual é o cálculo, meu amor? Qual é o cálculo do terceiro quesito? Tá errado. Vamos lá? Não. Não. Até? Tchau. 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 Terceiro quesito. Vou repetir, tá? Seu José vai comprar doze bananas. Doze. Cada banana custa oito reais. Quanto seu José pagará por doze bananas? Quem sabe o cálculo do terceiro pedido? Doze vezes oito. Não são doze bananas? Cada banana não custa oito reais? Então, o cálculo é uma multiplicação. Doze vezes oito. Ou a gente pode fazer oito vezes doze. Tanto faz. Quarto quesito. Calcule o dobro de. Calcular o dobro é multiplicar por quanto? Por dois. Encontrar o dobro é você multiplicar por dois. É aquele número duas vezes. Então, vocês vão calcular o dobro de dez, treze, vinte e dois e quinze. Quinto quesito. Calcule o triplo de. Calcular o triplo é multiplicar por quanto? Três. Três. Se eu peço para encontrar o triplo de doze, é o doze três vezes. Se eu peço para encontrar o triplo de quinze, é o quinze três vezes. Ok? Então, vocês vão encontrar o tipo de doze, de quinze, vinte e três e trinta. Ok? Quarto ano. Essa é a nossa atividade de classe. Aliás, essa é a nossa atividade de casa com o nosso primeiro conteúdo da segunda unidade, que é multiplicação. Certo? Nosso primeiro conteúdo. Então, eu expliquei antes, a gente fez uma revisão sobre multiplicação, e aí vocês agora estão preparados para responder. Certo? Nós vamos agora ter um intervalo para o lanche. Já são oito e meia. Após o lanche, após o lanche, vocês voltam com aula de matemática novamente, tá? O nosso segundo momento, após o lanche, continua com aula de matemática. E aí, que hora nós voltamos do lanche? Oi? Que hora nós voltamos do lanche? Você deixe aí a câmera ligada, porque quando aqui na sala terminar de lanchar, a gente já volta, tá bom? Quando os meninos terminarem de lanchar, eu já volto. Então, deixe aí a sua câmera, pode deixar desativado e o microfone, você fica ouvindo, tá? Lancha próximo aí, para você ficar ouvindo quando voltar, tá? Após o lanche, a gente faz a atividade de classe, tá bom? Tá bom?